Salve Marotex, estamos aqui para mais um vídeo mano E o vídeo de hoje, a gente fez um vídeo respondendo a pergunta de vocês Então, se você não aparecer hoje, não fica triste mano Comente mais perguntas aí que a gente possa fazer ceninhas Que a gente vai estar respondendo a todos Lembrando rapaziada, Shape Maple lá na Rodelight O site vai estar aqui na descrição, pode usar o nosso cupom Tem frete grátis mano, e compras acima de 200 reais fretezinho grátis Então tu pode montar um skateinho lá, Shape Maple É só usar o nosso cupom que vai estar aqui na descrição mano Lembrando rapaziada, vai rolar um sorteio Comenta aqui embaixo também mano, se você quer um Shape de Maple da Rodelight Ou um Shape de Marfim do canal mano, que vai ser um Shape muito limitado mano Então comenta aqui, é muito importante vocês comentarem aqui embaixo Ou votar na enquete que vai estar aqui em cima Para a gente estar vendo qual Shape a gente vai sortear aqui Vai ser muito da hora Então bora pro vídeo aí que o vídeo tá irado Tamo junto Caramba Caramba Ah ué Vai pra frente mano Ou mais vai pra frente 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 Diego perguntou mano Eu vou comprar no skate mas aonde eu moro não tem pista O que eu faço? Bah que loucura Mano se na tua cidade não tem pista faz o seguinte mano Faz o asfalto, pega o asfalto e tu mesmo faz tua pista mano Faz um corrimão, um caixote e tu começa a andar Até a prefeitura mano Garra a coragem, fazer uma pista de skate vai demorar mano Ou faz o seguinte mano Re... 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 Reúne todos os skatistas tá ligado mano da tua cidade E vai na prefeitura pedir uma pista de skate Aí eles vão ser... eles vão talvez construir essa pista Valeu Diego, tamo junto Shape Rodelite Maple Você pode entrar no site da Rodelite mano E usar o nosso cupom WBLACK Pra garantir o shapeão de Maple Truck Stronger Truck Stronger Rodinha Bones 58mm Rolamento Head Bones Você pode montar lá na CB Skate Shop o skateão também mano Usando o nosso cupom WBLACK Lá você vai encontrar rodabones, rolamento, truck Stronger E o shape da Rodelite você pode entrar no site da Rodelite mano E usar o nosso cupom Esse é o nosso setup mano Básica pra dar aquele rolê Cauê Bernabé perguntou mano Quais são as manobras mais difíceis que vocês sabem mano Pergunta interessante demais Vai lá Gabriel, manda as tricks lá Mano a minha trick mais difícil que eu já mandei e que se eu me dedicar agora eu mando de novo É o Half Cab Double Flip A minha é o Vareal Flip mano Varealzeira Flip E também ele ta tentando, ta girando o Vareal Double Flip né Mas ainda ele não acertou então quando ele acertar esse daí vai ser mais forte O Alei Doidão perguntou Skate ajuda a emagrecer Mano ajuda muito mano Até porque eu emagreci por causa do skate, ta ligado Comecei a andar de skate todo dia Isso aí me facilitou muito Eu emagreci, emagreci e é isso aí Leticia Havana TV Pro Player perguntou Skate também é pra menina Mano skate é pra todo mundo Pra idoso, pra criança, pra... Até cachorro anda de skate mano É pra menina É pra todo mundo mano Skate não tem isso Skate é... É de todos e pra todos Gustavo Damasceno perguntou mano Por que vocês gostam de imitar os 3S? Mano a gente nunca imitou eles Inclusive eles tem título no vídeo deles Que é até cópia do nosso Porque é nós que fizemos skatista versus mano Skatista versus não sei o que Skatista versus criança Skatista versus várias coisas a gente faz E a gente nunca copiou nada deles mano A gente sempre teve nossas próprias ideias A gente até assiste o conteúdo deles A gente... A gente... Cara a gente tenta produzir um vídeo diferenciado mano Bem diferente do deles Se vocês vêem é bem diferente mano A gente até pode... Todo canal de skate aqui do YouTube Assiste o outro canal E tenta se inspirar de algum jeito Mas imitar e imitar mano É muito diferente né mano Imitar é tu pegar o conteúdo E fazer totalmente tipo uma cópia cara É quase a mesma coisa Imitar e cópia é... É... Quase tão junto né Se tu copiar tu vai imitar né Então... A gente não copia nem imita A gente só pega algumas ideias E transforma em outro conteúdo diferente mano É isso que a gente faz Valeu mano pela pergunta Ah não... Não é tu né mano Não é tu né mano Daí rapaz Oh... 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 Não... Oh... Sou muito teu fã mano Oh... Sou muito... Oh cara... Não pergunto... É mano... Não... Não pode ser... O que tá fazendo aqui mano? Não... Não deu pra gravar isso hoje Oh... Oh mano... Não... Ah... Eu não trouxe meu celular... Oh mano... Eu sou muito teu fã Eu assisto todos... Aqueles que a gente tá verso criança lá Oh... Não... 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 Mandou mano... Quarentena é quando você tem que ficar em casa Se for sair de casa Tem que ser de extrema importância Então mano... A gente só sai de casa quando é extrema importância E todo mundo usa máscara mano Quando sai de casa... A gente só não tá de máscara aqui Porque não tem como filmar de máscara Como é que eu vou falar contigo com uma máscara? É a mesma coisa o William Bonner apresentar O Jornal Nacional de máscara mano Não tem lógica né? Eu ficar de máscara aqui sendo que só tá eu e ele na pista Então é... É idiotice eu usar máscara aqui Nesse momento E o Sanji Skateboard falou Vocês não usam máscara tá ligado? Não... A gente usa máscara mano Direto todo dia A gente vai no mercado Tem que usar máscara Obrigado a usar máscara E a gente... Cara... A gente toma todos os cuidados que tem que ser tomado E a gente sempre tá na pista Inclusive na pista não tem ninguém A gente usa máscara Não tem ninguém na pista E só tá eu e o Gabriel aqui E já é né mano Então a gente respeita a quarentena mano Muito A gente só tá tentando produzir conteúdo Pra vocês mano Aí a gente tá tomando todos os cuidados Agora vocês mano Quando tem muita gente na pista Evite andar de skate Porque daí sim é perigoso E o Cheezer Sonho Mano o nosso sonho era Tá entre os maiores canais de skate Uma a gente já concluiu A gente já está entre os maiores canais de skate Inclusive a gente é o maior canal de Santa Catarina O segundo sonho mano Era chegar a 60k Estamos quase chegando né mano A 60k Claro a gente tá com o objetivo de chegar a 100k também Mas 60k pra mim já é muito da hora mano E o último que a gente quer muito mano É o shape do canal Que também já tá encaminhado pra ter aí o shape do canal Pra rolar sorteio Do shape maple Ou do shape do canal Que a gente tá Depende muito de vocês né mano Usar nosso cupom lá na rodelite Pra gente tá conseguindo conquistar mais esse objetivo né mano O shape do canal O shape exclusivo do canal aí Vai ser mais um sonho que vai se tornar realidade Então esse é alguns sonhos que a gente tem mano E a gente tem sonho de chegar a 100k também né Que é o próximo sonho que a gente tem Que a gente quer realizar Se você ajudar a nós mano Compartilhando Dando like Comentando Isso aí vai ajudar muito A gente vai chegar Valeu aí Lil Shizer Salve mano Tamo junto Kakashi Gamer perguntou mano Vocês já pensaram em desistir do canal? Mano Não foi só uma vez Foi várias vezes A gente pensou em desistir do canal A gente pensou em desistir no canal quando A gente não fazia Views A gente pegava 5 views nos vídeos A gente pensou em desistir quando a gente não tinha patrocínio A gente não tinha skate Não tinha shape de skate A gente pensou em desistir quando a gente não tinha câmera A gente pensou em desistir quando Mano A gente não ganhava nada Do Youtube Nada Nada mano Durante um ano sem ganhar nada Então o que que aconteceu? A gente não tinha skate pra andar A gente não tinha câmera pra gravar A gente não tinha views A gente não tinha views E mano A gente não desistiu né cara A gente continuou fazendo o canal Mesmo o conteúdo sendo ruim Com qualidade ruim Mesmo não tendo skate A gente continuou E pra quem perguntou aí mano Se a gente gosta mais de andar de skate ou jogar mano Deixa nos comentários aí o que vocês acham Então Marotation Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado mano Se você gostou desse vídeo mano Não se esqueça Deixe seu like aqui Se inscreve no canal Comente mano o que você achou do vídeo É rumo a 60k mano Pra mais um sonho aí realizado no canal Depende de você se inscrever no canal mano E comente sua pergunta aqui embaixo Pergunta pra gente fazer ceninha mano Pra ficar mais irado aí no vídeo Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo marotejo Tchau